E esse, senhoras e senhores, foi o book do canalzinho de hoje. Essa sou eu, dando comidinha na boquinha da bitch. E o meu filho desesperado, ver se cai alguma coisa. Igual na minha infância, que a minha mãe tinha que tacar a comida na goela da minha irmã e eu ficava chorando, ver se cair alguma coisa pra eu comer mais.